Oiê! Vamos falar de relato? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje eu vou passar pra vocês algumas instruções e um exemplo do que poderia ser um texto do gênero textual de relato. Como é o caso do que aconteceu com esse exemplo de texto que a gente vai ler hoje. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que um relato, ele vai falar de um tipo de experiência que você passou na sua vida. E que geralmente há um foco que você vai fazer com que o mais importante é o que você passou por aquele momento. Então você pode fazer com que você tenha exageros, você tenha comparações, você tenha focos diferentes. E que há uma certa dose de que você pode fazer com que há um certo mistério ou uma fantasia. Porém o relato, o mais importante dele é a experiência e o ponto de vista de quem está narrando a história. Para esse relato e esse tipo de exercício, eu vou dar como base um texto que a gente vai ler. Se você vai querer ler esse texto completo, eu vou deixar o texto aqui embaixo pra você poder ver esse vídeo. E se você quiser também fazer com que você pule pra depois explicação, depois da leitura do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo qual que é a marcação de tempo pra você poder ir direto pra explicação e você não precisa me acompanhar na leitura. Vivendo em voz alta. Os melhores temas para ir escrever aparecem nos momentos em que não faço nada. Ah, espera. Mas às vezes imagino se não seria melhor não ter ideia nenhuma, quando o preço é alto. Explico. Dia desses, me vi com uma ficha na mão, esperando ser atendido num espaço exíguo e cheio de gente. Nada para ler. Sem opção, ouvi a conversa alheia. É feio, eu sei. Em situações assim, disfarço como um poço. Mas ouvidos não são olhos que podem ser fechados. E o pior é quando os outros querem ser ouvidos. Um fenômeno cada vez mais comum na era do celular. Tocou uma gargalhada ao meu lado e um sujeito grande tirou o celular do bolso. Ouviu três segundos e atalhou furioso. Mas eu já disse que ela devia mandar o documento pra lá. Expliquei dez vezes. Até mandei um e-mail. Mas ela é analfabeta. Não sabe ler. Então, por favor, você reforça o pedido. Não, cara. Não, 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 não. Reforça o pedido. Se ela não. Aí eles ficavam vindo o tempão, emitindo resmungos com a cara fechada. Um gesto irritadiço de braço. Parecia pedir que o outro fizesse silêncio ao lado de lá. Até que ele cortou aos gritos. Já disse que está tudo certo. Seguiu-se um xingamento. A burra não entendeu. Ela faz questão de não entender nada aqui. Tentei me afastar dali. Um espaço estreito, absolutamente solidário, com uma moça que eu nunca vi na vida. Mas que, com certeza, era o lado justo e certo daquela lista eletrônica. Imaginei-a, assustada, tímida, trêmula. Os olhos marejados diante daquele monstro, certamente promovido à chefia, por ser parente do dono da empresa. Talvez o nome dela fosse... Apurei o ouvido. A rosa sempre me apronta dessas. O sujeito gritou para todos, sacudindo a mão. O celular enterrado na orelha grande. Rosa, pobre rosa. Será que ninguém vai defendê-la? A coitada se matando para fazer tudo certo e... Número 4. Gritaram do balcão. E o ogro conferiu a ficha, gritando, sou eu! Tanto para o balcão, quanto para a pobre do celular. Que ele fechou em seguida, avançando para ser atendido e quase derrubando o que encontrava no caminho. Respirei aliviado. Dei uns três passos adiante. Achei uma nesga de lugar no banco e me acomodei. Entrando imediatamente em outra sintonia. Agora um sussurro irritado, mas perfeitamente público. Ah, amorzinho, você sabe que sempre te amei. Para com isso, vai! Levantei em seguida. Quase com saudade do troglodita. E captei outra frequência. Aguenta aí, que faltam só três números para minha vez. Caminhei em outra direção. Então vamos determinar a seguinte proposta. Você vai escrever um relato. de 10 a 15 linhas sobre situações do seu cotidiano. Então uma situação de um fato ou uma situação que envolve conversas que não deveriam ser realizadas no celular. Então a gente vai pensar em algumas coisas que vão fazer com que você consiga escrever esse texto da melhor forma possível. E pensando em três critérios. O primeiro é a situação. A situação que você precisa escrever é um fato ou uma conversa que não deveria ser feita no celular. Então a gente tem que pensar que isso vai fazer com que a gente entenda melhor por que a gente vai escrever. Quando você tem um relato, você precisa falar de uma experiência que você pode ter vivido ou que uma outra pessoa viveu. E você colocar na sua perspectiva de que você está vendo aquela situação. Então pensando nisso, você precisa criar essa situação de que uma conversa não deveria ser feita. Pense que para um relato, você precisa contar para a pessoa. Então muito provavelmente, ela não sabe essa história. Então tenha em mente que você precisa fazer com que a pessoa visualize essa história. Então você percebe que nesse texto de exemplo, a gente tem clara a imagem de quem essa é a pessoa. Mesmo que a gente não esteja lá. Então faça um certo detalhamento. Faça com que a pessoa entenda a situação que está. E você também entenda a situação que você precisa passar do texto. O segundo é o gênero textual. Que é o de relato. Eu não acho que esse é o mais interessante de você focar. Mas eu acho que é interessante de você perceber o que você não vai escrever. Se você sabe que é um relato, você não vai fazer um texto que ele é narrativo. Ou seja, a personagem não participa da história. Ou uma personagem que ela é em terceira pessoa. Preste atenção porque você entender. O que não é o gênero textual, ajuda bastante a você conseguir chegar mais perto dele. Perceba que você não precisa fazer com que você tenha um texto perfeitamente de relato. Porque pode ser que você não lembre na hora. Mas é interessante você perceber que em um relato, você vai contar uma história que você vivenciou. Então é importante você falar as ações na primeira pessoa. Então eu vi, eu ouvi, eu falei, eu escutei. Em vez de você focar em ações que são em terceira pessoa. Então ouviram, falaram. Porque o seu foco é no que você está vivenciando. Outra coisa também, a parte da descrição. É importante você perceber que em um relato, você precisa escrever o que você está vendo. Então provavelmente vão aparecer descrições das coisas que você está vendo. Do lugar que você está. Das pessoas ao seu redor. Para que a pessoa entenda a história e consiga perceber esse relato. Sem que você precise gravar um vídeo para que ela esteja lá. E o terceiro e o mais importante de todos, que é a questão da linguagem. Ou seja, você precisa prestar atenção que mesmo que é um relato. A gente confunde bastante o que é escrita e o que é fala. Claro que a gente pode fazer textos que tenham linguagem informal. Mas a linguagem informal, ela não quer dizer que você tenha que errar a gramática. Você pode escrever textos que tenham questões oralizadas. Mas perceba que quando você vai produzir um texto, a gramática ainda tem que ser respeitada. Então isso significa que quando você for escrever, não é para você poder fazer abreviações. E você também tem que prestar atenção na ortografia, que é o jeito que você escreve as palavras. Então tome um certo cuidado. Uma coisa bem legal de você fazer quando você escreve um texto é pedir para uma pessoa fazer uma leitura daquele texto. Então isso ajuda bastante a você conseguir fazer o quê? Fazer com que outra pessoa veja aquele texto, tenha uma interpretação e também uma análise que não seja dos seus olhos. Então talvez você não percebesse o erro. E que também você possa digitar esse texto para você colocar no Word. Porque vão aparecer algumas correções para você que você não sabia de acentuação, de vírgula. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E que fique bem claro essa questão dos três critérios para você poder escrever um bom relato. Não se preocupe tanto com a questão das linhas. Dá para você ir reduzindo algumas coisas. Vai escrevendo o texto que eu acho que facilita bastante. E eu gostaria também de quem estivesse assistindo esse vídeo, que tentasse fazer um relato baseado nesse texto e também fazendo com que você seguisse essas instruções. Deixe aqui nos comentários o seu relato para eu poder fazer com que eu avalie e te diga se está um bom texto ou se não está. Inclusive, se você tem alguma reclamação, algum pedido, algum elogio, escreve nos comentários também para eu poder saber. E se você quiser me ajudar aqui no YouTube, você também pode se inscrever nesse canal. Você pode deixar uma curtida nesse vídeo, você pode deixar um comentário sobre o que você gostou, o que você achou legal. Ou, inclusive, do texto dessa redação também, dessa proposta, para eu poder te ajudar a você entender se está bom ou se não está. E passar esse conteúdo também para os seus amigos, para que também quem estiver estudando com você possa fazer o texto com mais facilidade. E se você quiser continuar estudando, tem também o meu drive aqui embaixo nos comentários, para você poder acessar o meu drive com pastas, exemplos de texto, para vocês poderem conseguir continuar aprofundando os seus estudos de redação. E se você quiser também estudar no meu curso, tem ele também no link aqui embaixo do vídeo, para você poder se aprofundar não só nesse conteúdo de redação, mas também para vestibulares específicos e estratégias que também tem para o Enem e outros vestibulares para você poder escrever redação. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!